Fala galera, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não vê uma rapidinha, então eu vou fazer uma baseada na live 32, que foi a última live que a gente fez, que a gente explicou um pouco de collections.abc E, pô, tem uma parada muito legal que dá pra fazer com isso, pra mim, que é transformar a programação imperativa em programação declarativa, e eu vou usar como base o Pai Spark, pô, ele tem umas estruturas muito legais, então vamos ver como é que isso funciona, pô, e dá pra transformar o nosso container de uma maneira muito mais abstrata de se programar e muito mais prazerosa, então vamos fazer aqui, por exemplo, vou chamar de declarative.py e a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez na live usando collections.abc Então, from collections.abc import mutable sequence, vamos pensar que ela vai ter um comportamento como se fosse de uma lista mesmo. Então beleza, então vamos fazer uma class, essa class vai se chamar list e ela vai herdar de mutable sequence. Beleza, o que que eu preciso pra ter uma sequência mutável em Python? Eu preciso ter um init, dunder init, self vai receber a nossa sequência, então beleza, então eu vou chamar ela de self.underline de, vou copiar ela aqui pra ficar mais fácil, então ela vai receber uma list de sec. Uma coisa interessante de se mostrar que ela vai ser eager evaluation, ela nunca vai retornar um gerador pra mim, ela vai ter esse comportamento sempre de me retornar uma nova lista, já processada. Então beleza, eu preciso de um del item aqui dentro, self, e aí eu vou excluir por posição, deixa eu dar uma pulada de linha aqui, então self, del posição, que é pos, não posso. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Então beleza, e aí se eu quiser, por exemplo, eu preciso ter uma iteradora aqui, então getItem, e o getItem vai receber self e posição também, aí dá um return tal de posição. A gente precisa ter um setItem, opa, setItem, e aí o setItem vai receber self, vai receber, vai receber o valor que a gente vai usar, a posição e o valor, posição e o valor. Deixa eu só corrigir isso aqui que ficou errado, del. Beleza, então o setItem, ele vai usar minha estrutura, vai inserir em determinada posição o valor que eu passei pra ele. Beleza, eu também preciso definir um len pra ele, então self, e ele retorna o len do tamanho da minha sequência. Beleza. O mutableSequência precisa de um insert, então insert, então self e posição e valor, e ele pega a minha sequência e dá um ponto insert na posição com o valor. Será que a gente precisa de mais alguma coisa aqui? Vamos pensar. Ele recebe list. Nosso list vai ter... Escrevi o nome do arquivo errado, assim não vai chegar mesmo. Rename declarative. Beleza. Agora vai. Ele então recebe list. Nossa lista tem um, dois, três aqui dentro. Beleza. Então já tenho tudo que eu preciso. É bom a gente ter uma representação, né? Pra conseguir ver isso aqui. Então def dunder happy com self. Só. E ele vai retornar uma string list. E aqui dentro vai ter um ponto format e a nossa lista. Beleza. Assim ela já se comporta como uma lista do Python, mas vamos colocar mais alguns atributos pra ela, pra gente conseguir ver. Mais alguns métodos. Pra gente conseguir fazer, de fato, uma programação declarativa parecida com a do Spark, por exemplo. Então vamos implementar a função map. Essa função map recebe self e uma function. Function. E ela vai retornar pra gente o map de function. Function. Aplicado na nossa sequência. E ela vai retornar uma nova lista dessas que a gente tá montando aqui. Então vamos fazer um filter. Então filter. A gente tem self. Também recebe function. E a gente retorna uma list. de filter. Filter. Function. E a nossa sequência. E aí a gente pode fazer um reduce. Então def.reduce. A gente tem um self. Que vai receber uma function também. E aí ele retorna um reduce. De function. E a nossa sequência. Que é self. Underline. Beleza. Pra ter o reduce. Eu vou ter que ir lá no functools. Importar ele. From. Functools. Import. Reduz. Beleza. O que mais que eu preciso aqui? Acho que é legal colocar aqui um take. Que é uma função muito legal que tem no PySpark. Então def.take. E aí take. Ele vai receber self. Vai receber um número de elementos que eu quero pegar da minha sequência. Então ele vai me retornar um is slice. A gente vai lá no iterTools e importa ele. Então. Opa. From iterTools. Import is slice. Então return is slice. E aí ele pede primeiro o iterável. Que é esse aqui. O número de valores que eu quero fazer. E ele vai me retornar uma nova list. Dessa minha estrutura. Também. Show. Agora a gente já tem uma coisa que dá pra trabalhar de maneira declarativa. Bem bonita. Inclusive. Vamos cancelar isso aqui. Vamos criar. Uma nova list. Pra gente mexer com ela. Então eu vou criar uma list aqui. Qualquer. List. E ela vai receber uma sequência bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. L é essa lista nossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não gostei da representação. Eu vou. Porque ele ficou. Agora acho que vai ficar mais bonito. Mas. Vamos rodar aqui. É. Agora ficou bem mais bonito. Então por exemplo. Eu preciso dar uma L. Map. De lambda de x. Tal que x elevado ao quadrado. Ele me retornou uma list com os valores aplicados ao quadrado. Então eu quero filtrar. Filter. Todos os valores. que. São menores do que 2. X menor do que 2. Então agora ele tirou 1 da sequência. E aí agora. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o reduce e o take. Então eu vou dar um take. E eu só quero os 3 últimos elementos. Os 3 primeiros na verdade. Então eu vou remover esse aqui. Porque achei que ficou pequeno demais. Então vamos colocar aqui. Um filtro dos menores de. 8. Beleza. Agora eu tenho os 3 maiores valores. Vou dar um map aqui. Um lambda de x. Tal que x elevado ao quadrado. De novo. E aqui eu vou dar um take. Pegar os menores de 100. Por exemplo. Eu vou dar um filter. 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 Lambda de x. Tal que x. Vou pegar x. Só os maiores que 100. Agora eu tenho só esses 2 elementos. Eu vou dar um reduce. E eu vou multiplicar os 2 números. Por exemplo. x e y. Tal que x vezes y. E agora ele me deu. 160 mil. Isso é uma coisa interessante. Porque essa estrutura vai funcionar. Independente de eu mudar o número do take. Por exemplo. Se eu mudar o take para 2. Agora ele funcionou. Mas como ele eleva um ao outro. O valor que ele trouxe aqui nesse take. Por exemplo. Foi menor. Então. 9 e 16. Enquanto a gente estava trabalhando antes com 3. Ele estava trabalhando com 9, 16 e 25. Como ele pega o início da sequência. Pois se a gente quisesse fazer. O reverso disso. Por exemplo. Eu poderia dar o list aqui. E dizer para ele que eu quero. Por exemplo. No take. A posição invertida. Vamos pensar que eu quero a minha lista invertida. Menos 1. Será que vai funcionar? Vamos. Declarar de novo aqui. Preciso declarar a lista. E agora ele só me deu 25. Que é o terceiro valor. Literalmente. Não funcionou. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Pô. Isso aqui pode ficar muito gostoso de trabalhar. Sem que a gente tenha feito. Bastante coisa. List now has attribute map. Mas o map está aqui. Tá. Vai ver o que aconteceu aqui agora. Será que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar de novo. Porque eu mudei o comportamento. E trouxe uma lista default do Python. É isso mesmo. Então beleza. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Até a próxima rapidinha. Um abraço.